De 74 anos, ele foi preso pela Polícia Militar Rodoviária em Caxambu. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro. Quero saber, olha a interrogação, quanto tempo ele vai ficar preso? Eu quero saber também se os direitos humanos, se contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro. Então vamos lá, se o mandado está aberto é porque ocorreu o estupro. Eu quero saber se os direitos humanos mandaram. Ajuda um psicólogo para conversar com quem foi estuprado. Eu vou dar a minha cara a tapa. Se a família dessa pessoa aí, que foi estuprada, ligar aqui e falar, não, Demir, os direitos humanos vieram aqui e nos ajudaram, colocaram um psicólogo, nos orientaram e meteram um advogado para nos ajudar. Eu raspo a cabeça só no meio aqui, entendeu? Tá bom? Combinado? Rasco a cabeça. Direitos humanos, passa essa vergonha em mim. Por favor, passa. Põe no ar. A Polícia Militar Rodoviária fazia patrulhamento pela rodovia AMG 1045 no município de Caxambu quando abordou um veículo conduzido por um idoso de 74 anos. Após consulta no sistema informatizado, os policiais constataram que havia contra o homem um mandado de prisão expedido pela comarca de Baipendi, cidade vizinha a Caxambu, pelo crime de estupro de vulnerável. Ainda de acordo com os militares, ele foi condenado a 47 anos de prisão. Opa! 47 anos de prisão. Outra aposta. Aí eu vou raspar a cabeça assim, ó. E aí eu quero chamar a criança.